é, aí só que ele chegou aqui ele saiu pra correr junto comigo o que que eu fiz? eu passei o primeiro quilômetro pra baixo e três, cara aí ele já abandonou a prova logo no primeiro quilômetro olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores, pessoas interessantes que são acima de tudo movidas a endorfina este episódio é um oferecimento de Bovem Energia você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? que você também pode escolher de quem comprar esta energia o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? conheça então a Bovem Energia a Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração assim como meus convidados para a Bovem energia é um assunto muito sério uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios saiba mais em bovem.com.br b-o-v-e-n.com.br de energia a Bovem entende Olá pessoal bem-vindos a mais um episódio do Endorfina quero novamente agradecer a todo mundo que tem participado que tem enviado seus comentários, suas sugestões principalmente pelo Instagram que acaba se mostrando aí como a mídia mais utilizada tanto por vocês, meus ouvintes quanto por mim então quero agradecer a todos vocês e se você ainda não não enviou um comentário, uma crítica, uma sugestão um pedido pode fazê-lo eu adoro receber as mensagens e respondo todas sem exceção então fiquem à vontade usem aí a conta Endorfina BR no Instagram para se comunicar comigo para mandar aí as suas as suas palavras, as suas mensagens inclusive sugestões de convidados voltando hoje para o triatlon já faz algum tempo aí que a gente estava conversando com pessoas de outros ciclistas, com fotógrafos com mountain bikers episódio com a Jacqueline Mourão e com a própria Renata Falzone na semana passada também se você não ouviu foram episódios muito legais muito interessantes as duas, Jacqueline Mourão que agora é atual campeã brasileira de mountain bike aos 42 anos de idade e recordista talvez mundial em participação em Olimpíadas em modalidades distintas ouve, ouçam porque o episódio a conversa ficou muito legal a Jacqueline acabou se revelando para mim eu não a conhecia como uma pessoa muito bacana uma pessoa do bem uma pessoa com bastante mensagens legais para passar e ela ainda pretende lançar se eu não me engano esse ano um livro de histórias infantis escrito por ela e utilizando os aprendizados e os ensinamentos que ela vivenciou e ao longo de toda a carreira dela e toda essa experiência esportiva e o da Renata Falzone dispensa comentários vai lá e ouve uma conversa muito legal você vai ficar sabendo como é que tudo começou a Renata passou de organizadora de provas fotógrafa que é a base dela elas foram em arquitetura mas a base dela é fotografia e acabou se tornando essa pessoa que a gente conhece hoje uma pessoa pública que milita em prol da bicicleta no nosso país e uma pessoa também muito interessante com muita história legal um papo bem gostoso com a Renata então vai lá ouve agora também no Google Podcasts o aplicativo eu tenho divulgado isso nas últimas semanas o aplicativo nativo que vem em muitos celulares agora com o sistema Android se você tem um celular que não tem esse aplicativo vai lá baixa e você ouve como no iPhone no aplicativo também nativo do iPhone o Podcasts ou mesmo no Spotify você ouve o Endorfina BR desculpa o Endorfina Podcast também através do Endorfina do site endorfinabr.com bom essa conversa de hoje uma conversa com o Alexandre Anese Maximiliano um cara que eu conheço também há muitos anos um cara que a gente competiu junto um contra o outro também em várias ocasiões ele lembra muito bem disso e eu sinceramente não lembro de quase nenhuma mas enfim não me leva a mal Max mas já te disse minha memória não é muito boa não é tão boa quanto a tua e uma conversa legal um cara que foi bronze no Ironman do Havaí em 1995 na categoria dele ele participou duas vezes do Ironman e como ele diz o Ironman ele não escolheu participar do Ironman não era uma escolha dele ele acabou ganhando a vaga entre aspas a vaga acabou no colo dele de uma maneira descompromissada e sem focar muito diferente do que o Ironman se tornou hoje para 99,9% de vocês triatletas então ele participou duas vezes e foi pódium nessa segunda vez em 1995 e ele conta ele tem uma opinião muito legal também sobre o triatlon ele tem bastante opiniões críticas a respeito da competitividade ele é um cara que participou dos dois formatos de triatlon o antes do vácuo e depois com o vácuo então uma conversa muito legal ele fala dos tempos dele de maratona como é que ele está lidando com a aposentadoria entre aspas do triatlon ele é um cara que acabou se dedicando bastante ao kitesurf e ele fala disso ele mora óbvio na frente da praia no paraíso e ele tem assessoria esportiva dele e ele conta como é que é esse trabalho o que ele passa para os alunos dele ele é um cara com bastante opinião e passa claro essa opinião toda essa filosofia para os alunos dele segundo ele mais de 4 mil pessoas já passaram pelas mãos dele e das pessoas que trabalham com ele na Start assessoria esportiva lá do Rio de Janeiro então é isso pessoal se você gostou da conversa se você achou o Alê uma pessoa interessante vai lá nas redes sociais dele que você pega aqui no post do episódio de hoje no Endorfino BR e dá um alô comenta diz para ele o que você achou é sempre legal para o convidado receber esse feedback eu fico contente de receber e claro o convidado também fica então vai lá passa nas redes sociais da Start do Maximiliano e dá um alô para ele e é isso pessoal um abraço muito obrigado bons treinos e até a semana que vem tchau carioca de alma e espírito este oceanógrafo e professor de educação física apaixonado pelo esporte da redonda desde a terra infância correu muito atrás da bola e de pipas numa época em que ainda era seguro uma criança brincar pelas ruas um dia sonhou em ser triatleta afinal já era nadador e chegava antes de seus colegas nas pipas que perseguia morando numa cidade onde surgiu o nosso esporte foi fácil começar a competir estreou em 1987 entre tantos títulos foi bronze no Ironman do Havaí na categoria até 24 anos em 1995 mesmo ano em que foi vice-campeão do troféu Brasil foi também bronze no campeonato sul-americano de 1996 e sagrou-se hexa-campeão carioca de biathlon mais um talentoso corredor que este esporte teve foi motivo de preocupação de muitos inclusive este que vos fala quando saía da T2 no ano de 2007 deixou de competir profissionalmente para dedicar-se a passar toda a sua experiência e conhecimento para outras pessoas à frente da Start de Assessoria Esportiva de lá para cá já passaram pelas suas mãos mais de 4 mil triatletas e corredores hoje dedica-se não apenas a tirar as pessoas do sedentarismo mas também a melhorar seus tempos em maratonas e como ele mesmo gosta de dizer a seus alunos correr não é fácil mas quando os resultados aparecem a satisfação é imensa com vocês o carioca gente boa tenista e kite surfista nas horas vagas Alexandre Anese Maximiliano Oi Max é um prazer te receber aqui no Endorfina Tudo bem Michel é um prazer estar aqui com você você foi um dos caras que me inspirou bastante no triatlo inclusive quando eu comecei não foi em 97 foi em 1987 e você era o campeão da minha categoria naquela época para você aqui no Brasil e o Lance Armstrong nos Estados Unidos pô que bom que bom obrigado pelo elogio o Ale a gente estava conversando agora que história é essa cara de que você é viciado no kite surf quando eu parei o triatlon em 2007 ficou um buraco porque eu tinha meus negócios que iam bem até que entrou essa crise e ficou um buraco eu fiquei com o tempo livre eu precisava arrumar alguma coisa que não me desgastasse tanto fisicamente porque a gente vai ficando cansado de treinar e que fizesse bem para minha cabeça aí eu coloquei o kite surf e caiu como uma luva o esporte é muito bacana e já estou indo para a terceira trip que a gente vai de Jericoacoara até a Tins no Maranhão que bacana fazendo downwind fazendo downwind são 600 quilômetros eu e meus amigos é muito bacana essa é a ultramaratona para quem faz kite surf né isso isso só que ela só que ela não é tão saudável quanto era no triatlon ela é saudável mentalmente só que só que a gente acaba chutando um pouco o balde bebendo bastante se divertindo não é uma competição é uma é uma diversão né é um divertimento um kite surf trip é ou kite surf bar não sei né porque a gente veleja para numa posada num bar mais uma vez mais um veleja e vai assim é uma média de 60 70 quilômetros por dia muito bacana para quem não não conhece eu tenho um pouco aí de experiência eu próprio com o kite surf embora não logo descobri que não era para mim quanto tempo que demora para fazer aí essa essa quilometragem por dia são quantas horas de velejo não isso é rápido duas horas três horas de velejo a gente faz isso que bacana a velocidade média então é acima dos 20 por hora é é acima dos 20 por hora é indo tranquilamente mas é é fácil não é igual o triatlon que a gente se cansava não é fácil a gente vai brincando vai pegando onda vai brincando um com o outro e passa super rápido aí é é bom para a cabeça né porque a gente vai quando a gente para o triatlon ou deixa de ser competitivo fica o vazio aí a gente tem que procurar preencher isso aí com alguma coisa né aí eu continuei na maratona que é a minha paixão que é a corrida para poder ficar magro e para poder ter uma metro sair daquela zona de conforto né e encontrei o kitesurf que é é o meu hobby e o tênis também que eu jogo de vez em quando umas partidinhas de tênis joga com a vitória? joga com a vitória é minha filha que está aí federada está na luta aí tentando ser ser atleta também legal vamos lá o Ale o que que te levou ao triatlon conta um pouco dessa história aí do da revista do sonho como é que foi aí? eu tinha morava no subúrbio aqui do Rio e e já nadava porque antigamente a competição em clube era era bastante forte aqui no Rio de Janeiro e e corria também corria para jogar futebol corria atrás de pipa era criado na rua né e aí eu meu pai ele ele pedalava que é militar eu comecei a aí alguns dias eu pedalei com ele não curti muito porque eu sempre achei o pedal muito perigoso mas eu peguei uma revista viva na época vi lá aquela revista inclusive era o Dijamadruga que tinha ganho uma prova e aquilo ali me motivou a a a fazer aquela modalidade aí quando eu me mudei para a Barra da Tijuca que tinha várias pessoas treinando isso aí eu comecei a a fazer algumas provas de triatlon comecei em 1987 que eu era nadador federado e e aí eu percebi que eu saia na frente na água e corria bem então era mais fácil né e aí eu me motivei e comecei a a a fazer triatlon mas como um desafio mesmo nunca imaginei que pudesse ser o meu ganha-pão no futuro isso né e você chegou a treinar um pouco de bike que bike que você tinha você arrumou uma Caloi 10 ou como é que foi esse comecinho aí é eu tinha uma Caloi Triatlon e aí quando eu tinha 15 anos eu meu pai me chamou para vir de Volta Redonda para o para o Rio de Janeiro eu vim de Caloi Triatlon uns 150 km eu lembro que eu cheguei aqui com o Câmara nas duas pernas e aí eu comecei a pedalar comecei a pedalar e e fui aí teve uma competição em Angra dos Reis aí eu corri essa prova em Angra dos Reis fiz uma hora e quatro cheguei junto com a Agnes Nilsson não sei se você lembra dela lembro opa claro e aí aquilo me motivou a continuar e fiz o Triatlon das Montanhas também em 87 primeiro Triatlon e aí percebi que dava né eu já a natação era muito fácil e aí fica mais fácil quando você sai na frente você te motiva bastante mas você chegou a ser nadador ou você só praticava natação assim tipo escolinha não fui nadador fui nadador eu eu não queria falar o clube que eu sou vascaíno mas eu nadei no Flamengo entendeu o Alexandre Ribeiro tá ouvindo vai te zoar aí eu nadei no Flamengo nadei lá por três anos aí a gente fazia aquele volume estúpido né de dez quilômetros por dia de natação aí não tem como você nadar mal né e aí eu nadava bem o triatleta sempre treinou muito pouco natação mas hoje em dia que mudou o triatlo olímpico a natação ganhou um volume grande mas eu lembro quando eu comecei a competir as primeiras provas do circuito mundial eu lembro que eu voltei nadando seis mil todo mundo achou um absurdo pô esse cara tá louco vai nadar seis mil como é que ele vai treinar o resto mas isso mostra que era importante o triatleta treinar como um nadador não tem jeito e naquela época que você começou que eu comecei a gente vinha de outro esporte e normalmente não era nem do ciclismo nem da corrida a gente vinha justamente da natação ou no polo aquático como é o meu caso então a gente levava uma certa vantagem sobre as outras pessoas que não tinham esse background com certeza a gente saia da água quando o outro saia da água a gente já estava muito na frente apesar de não valer vácuo mas o ciclismo ele sempre ele nunca foi raramente ele decide uma prova o que decide a prova é a corrida e a própria natação você sair na frente motiva a pedalar mais forte então agora é engraçado naquela época que eu lembro que a gente pegava eu pelo menos pegava o treino eu comprava a revista triatlete pegava o treino do Lance Armstrong que tinha a minha idade 16 anos vou fazer o treino desse cara aqui era tudo assim meio na curiosidade né Michão é não tinha eu sempre lembro aqui os nossos ouvintes mais novos que nessa época não tinha celular muito menos redes sociais internet a gente não tinha como saber a não ser comprar na banca de jornal ou alguém que trouxesse uma edição muitas vezes já antiga porque na banca de jornal também não chegava quando chegava não chegava a edição do mês e a gente tentasse inspirar aí no que a gente conseguia entender e ler do que saia nas revistas e sabe-se lá se era verdade ou não né é aquela revista era muito bacana a revista viva ela motivava a gente aí depois veio a Bicisporte né e tinha uma outra também que eu esqueci o nome que era uma revista muito era muito legal essas revistas a Trek isso a Trek é agora deixa eu tô curioso aqui você tem certeza que foi em 1987 que você começou porque eu também comecei com o triatlon de Akidaban foi o meu primeiro triatlon lá em Angra que o Leandro ganhou isso e e eu não me recordo o meu tempo mas o meu segundo triatlon foi em São Vicente São Paulo mas o terceiro foi o triatlon das montanhas que eu sei que não era o primeiro eu não lembro se Akidaban houve mais de um triatlon mas foi tudo em 88 curiosamente as montanhas foi em 88 mas o Akidaban foi em 87 ah então eu competi em 88 no Akidaban e competi em 88 no das montanhas a gente quase que começou com as mesmas provas isso é mas eu não sei o que que houve que você chegava bem na minha frente eu era mais jovem nessa época nessa época nessa época eu tinha 18 anos você tinha um ah pode ser você tinha um pedal muito forte também você nadava que nem eu e pedalava muito forte aí na corrida eu não conseguia te buscar olha lá aí depois que eu fui melhorando o pedal e aí eu comecei a conseguir te ganhar algumas provas é lá por isso que eu brinquei né cara sempre que a gente chegava junto com você pra deixar a bike e começar a pedalar era um sinal de grande preocupação o objetivo era abrir o máximo possível de corredores bons como você justamente pra pra ter uma certa vantagem e minimizar o risco da de ser ultrapassado mas vamos lá cara né nessa época eu vou confessar que eu acho que eu nunca disse isso aqui no endorfina a gente que era de São Paulo pelo menos eu e algumas pessoas mais próximas a mim a gente tinha uma certa inveja né de vocês cariocas além de ter toda essa aura de que carioca vive na boa Ana Maciota aquele cenário maravilhoso do Rio de Janeiro o triatlon era o berço do esporte no Brasil que aliás esse ano tá completando os 35 anos e e logo óbvio berço de eu diria que de 8 dos 10 maiores triatletas que o Brasil já teve pelo menos até os anos 2000 aos anos os anos das Olimpíadas em termos de resultado de de expressividade tanto nacional quanto internacional então deve ter sido muito legal pra você nessa época né que você viveu que você começou desde 87 deve ter sido uma inspiração e uma coisa legal você tá no no mesma cidade provavelmente treinando mais ou menos nos mesmos lugares que os ídolos do nosso esporte na época né porque nessa época o Leandro já tava despontando e começou a despontar o Manzão um pouquinho mais tarde mas o resto era tudo carioca né com certeza uma pessoa que me inspirou muito foi o Dolabella porque uma vez eu vi ele numa prova de triatlo eu não me recordo se foi ah foi no foi aqui no Rio que a transição foi ali em frente ao Alphabarra eu lembro que ele saiu pra correr junto com o Leandro ele chegou um pouco antes ele deu um bico no tênis do Leandro e saiu pra correr aí no final da prova o meu pai chegou e falou olha essa bicicleta de carbono olha como é leve quando eu toquei na bicicleta pra ver o peso ele veio e me deu um esforra eu olhei pra aquele cara e falei porra eu vou ganhar desse cara eu já tinha feito corrida com ele eu ganhava dele na corrida eu nadava mais eu falei eu vou ganhar desse cara é só eu treinar um pouquinho de bike aí me inspirou muito o Dolabella me inspirou a treinar por causa disso pra ganhar dele pena que ele parou de competir e quando ele veio competir em 96 sei lá 97 aí não teve graça ele já tava morto aí correu uma prova aqui no Rio mas aí nem nem teve graça mas realmente os triatletas me inspiraram o Armando foi um porque não adianta você tá no esporte competir e não ter competidor né e o Armando sempre foi um excelente competidor o Marcos Ornelas o Alexandre Ribeiro entre outros né sempre foram grandes competidores e me motivaram isso motivava muito querer ganhar dessas pessoas você saber que quando você tá chegando perto você tá evoluindo então foi muito importante pra mim essa essa evolução e realmente ela começou a partir do momento que eu comecei a treinar junto com o Alexandre em 94 e aí aí foi onde eu comecei a despontar e ganhar algumas provas e você chegou e você chegou a treinar somente com o Alexandre ou você fez enfim você tinha também uma rotina que dava pra treinar com os outros aí que você citou o Barcelos o próprio Dolabella ou o Ornelas não o Dolabella ele na década de 90 ele já sumiu já foi embora se mudou pra Miami né é se mudou pra Miami não sei quando ele foi o o o o Alexandre treinar com o Alexandre é ótimo o problema era o horário você marca com o Alexandre seis horas da manhã ele chega oito e meia da manhã nove horas então cara às vezes eu não aguentava eu treinava o que ele gosta de treinar ciclismo então eu marcava com o Alexandre ciclismo eu sabia que ele ia vir pro ciclismo principalmente se fosse na estrada agora marcar com o Alexandre de correr e nadar não dá porque ele vai furar vai chegar atrasado então eu já ia com o meu plano B que era fazer meu treino sozinho entendeu e o plano A era treinar com o Alexandre quando ele chegasse na hora porque o Alexandre é muito louco ele dificilmente ele chega na hora agora onde eu o o o que me o que me motivou o Armando o legal aqui do Rio é que a gente sempre foi muito assim a gente sempre fez alguns treinos juntos a gente a gente fazia esses treinos e competia nos treinos eu não esqueço o Garzón o Garzón chegava para o Ornelas e ficava na roda dele sacaneando ele porque o Ornelas não conseguia fazer sobrar o treino entendeu então a gente tinha essa competição entre a gente que era muito saudável uma vez o Armando tomou um tombo na estrada não esqueço disso lá na Niterói Maní ele levantou perguntando e aí que horas que é largada que horas que é largada a competividade era tão grande que a gente a gente transcedia daquilo ali do treino a gente fazia treinos de 90 km que dava a média de 46 km por hora uma coisa absurda a Fernanda aquela ela sobrava o Marcelo botava ela no pelotão ela sobrava ele puxava ela para o pelotão e ela fazia os treinos por isso que chegava na prova ela era melhor do que as outras porque ela treinava com o homem né então e o nosso treino era muito democrático quem quisesse vir podia vir era até uma honra para a gente que a pessoa viesse que era mais um que a gente ia botar para sobrar daquele treino entendeu mas essa rivalidade era só durante os treinos né fora dos treinos acabava o treino vocês todos eram parceiros não com certeza a gente sempre a gente sempre foi parceiro mas sempre teve muita rivalidade no treino e na prova não adianta ele dizer que não teve que tinha mas era uma rivalidade rivalidade saudável não era nada não era nada demais não agora faz parte né teve uma prova que que o Armando arrancou minha sunga entendeu teve uma eu dei uma pesada no olho do Ribeiro no óculos dele ele ficou com o olho roxo mas são coisas que fazem parte ali eu não fiz por querer o cara ficou segurando o meu pé aí eu dei uma pesada de peito e bateu no olho dele entendeu Armando subiu em cima de mim e arrancou minha sunga sei lá eu prefiro achar que essas coisas aconteciam como é o espaço que você procura ali dentro da natação não tem jeito e no ciclismo também era um querendo fazer o outro sobrar são coisas são rivalidades normais que só fazem faz com que todo mundo cresça junto né aliás a natação no triatron ela é um esporte de contato né não é igual nadar na piscina igual a gente assiste na televisão ou vê nas competições por aí né a natação do triatlon é realmente uma natação peculiar aí característica mesmo que que além da da história da navegação de fazer o caminho melhor com as correntes e pra chegar nas boias você ainda tem que se virar pra não ser ultrapassado por cima nem tomar uma pesada na cara né agora você contando isso aqui eu tô eu tô lembrando de uma conversa que eu acho que eu tive acho que eu tive com o próprio Armando no episódio 2 do Endorfina e eu citei agora há pouco que eu e algumas pessoas a gente tinha uma certa inveja de vocês cariocas no bom sentido porque justamente vocês tinham pelo menos né como você tá dizendo agora a impressão que a gente tinha que vocês tinham de fato essa união e que vocês treinavam muito juntos e vocês se puxavam esses treinos de um tentar fazer o outro sobrar e tal esses treinos corrida a própria Fernanda Keller sempre treinando com vocês com os homens e tal eu acho que isso foi uma foi uma coisa que ajudou bastante vocês a estarem evoluindo haja visto aquilo que eu falei né agora há pouco que praticamente acho que oito de dez triatletas dos maiores triatletas que o Brasil já teve até dois mil o ano de dois mil mais ou menos foram cariocas né então acho que essa competitividade é muito legal e acaba puxando a régua pra cima né porque você não tem moleza né mesmo quando você não tá muito afim ou você não tá muito bem fisicamente pra puxar você também ao mesmo tempo não quer sobrar ou você não quer deixar os outros te passarem pra trás né é não isso isso acontece muito o Michel uma coisa que eu acho legal de eu citar aqui que foi o início da carreira a gente falou de quando eu comecei mas quando eu comecei realmente a a ganhar confiança de que eu podia foram nos biátons e na verdade eu não tinha dinheiro pra me escrever nas provas e o Júlio Alfaia que tá até hoje aí no triato com uma pessoa ele e o Marco Ripper foram muito importantes me ajudaram bastante porque eu trabalhava numa prova de de staff e na outra ele me arrumava inscrição entendeu e aí eu ficava de staff numa na outra podia competir isso triatlon né e biátron eu corria sem me escrever e aí eu comecei a perceber que eu ficava entre os primeiros e aí depois eu depois eu comecei a começou a ter premiação em dinheiro aí eu fui me escrevendo nas provas e e aí fui ganhando aquela premiação em dinheiro fui ganhando destaque em prova de biátron e e aí foi daí que eu realmente comecei a acreditar e ver que eu podia chegar lá só pra pros ouvintes mais novos aí também se situarem né biátron eram competições de natação e de corrida né que depois acabou mudando pra aquátron e tal quais eram as distâncias dessas provas aliás você foi ex campeão carioca como eu disse aqui na abertura né entre 95 e 2001 não tinha um biatleta carioca que conseguisse te bater é eu eu gostava muito de competir as corridas do Vanderlei também que eu acho era um cara legal de você entrevistar que era no litoral aí de São Paulo era muito bacana também o Akira né que tava sempre lá com a mãe dele filmando acho muito legal ver o Akira agora ali no grupo cara é mas isso aí isso me animou muito e fez eu conseguir o patrocínio da Estácio e foi onde eu realmente comecei da Estácio e da Calminex né Adriana Piaset que me ajudou junto com o Michele na época me ajudaram e aí eu tive esse patrocínio com a Cristina Alexandre Campos e esse patrocínio me ajudou a poder competir tudo fica mais fácil o início que é muito difícil Michele o início meu Deus é que você não tem dinheiro nem pra comprar um pneu de bicicleta né porque é tudo muito caro eu lembro que eu fiz um Meio Aeroman de Porto Seguro que eu fui com uma Caloi Triathlon e fiquei em oitavo lugar no geral entendeu e hoje em dia talvez hoje em dia talvez nem deixariam eu competir com aquela bicicleta porque eu tava olhando uma postagem lá no nosso grupo que proibiram o cara de correr de barra forte né eu acho isso muito errado porque cara às vezes você não tem condições mesmo eu fui de Caloi Triathlon bicicleta de ferro o Virgílio começou com uma Caloi Triathlon também então e fui oitavo entendeu o que faz o que faz o que move a bicicleta é o nosso motor o nosso coração a nossa perna então às vezes as pessoas dão muito valor ao equipamento ao material quando na verdade o que mais vale é a pessoa que tá ali em cima né pedalando sem dúvida aliás o Alexandre Ribeiro disse algo aí nesse sentido aqui também a respeito das das vitórias dele no Ultraman com aquela quota dele que parece que ele fez todos os Ultraman com a mesma bicicleta e ele provou pra todo mundo que a bicicleta não era o mais importante e sim ele né o motor que tava movendo a bicicleta agora me fala um pouco aí que você não respondeu quais eram as distâncias desses biátons que você acabou aí ganhando durante seis anos consecutivos a maioria era 750 metros de natação e 5 de corrida uma prova super explosiva né é super explosiva e eram biátons de piscina ou de piscina e no mar como é que era não aqui era no mar eu fui fazer um de piscina aí uma vez em Moema quase que eu morri rapaz ah em São Paulo né o Mansur ganhou a prova eu lembro tinha um cara que fumava cigarro o cara chegou em quinto sei lá entre os primeiros eu olhei eu falei meu Deus o que que acontece com esses caras que eles devem tomar alguma coisa não é possível esses caras nadavam 400 metros correndo em volta de um quarteirão lá uma prova aí insana eu corri uma vez nunca mais voltei lá o negócio era tão insano que eu lembro que o Mansur ganhou até do acho que Mike Pig sei lá um cara desse famoso aí é na verdade ele perdeu no sprint pro Mike Pig mas ele sprintou ele foi até o final com o Mike Pig e perdeu no no sprint o Clube Pinheiros é tinha que correr abaixo de 3 minutos por quilômetro tinha o cara fumando o cara porra eu corri aqui eu falei que isso aqui essa eu não me lembro é lá na Moema o Mansur deve lembrar se você perguntar ele o Moema ali mas aí esses viatros me motivaram muito porque tinha uma premiação em dinheiro você ganha visibilidade aparecia bastante na mídia no Globo Esporte Esporte Espetacular e aí isso permitiu que a gente começasse a ter patrocínio né e foi o Roger te ajudou também nessa fase né você disse é o Roger a história do Roger é a seguinte eu na época eu ainda estudava oceanografia e aí eu é às vezes eu tinha coincidia do dia que eu teia livre a tarde era o dia que o Roger ia correr e aí eu saia pra correr na época eu corria descalço então às vezes eu ia pra praia na volta da praia eu de bermudão descalço eu via aquele cara correndo eu falei pô esse cara é aquele recordista sul-americano de Ironman aí eu começava a correr atrás dele sem ele saber aí eu comecei a perceber que eu conseguia correr no ritmo dele até que eu fiz amizade com o Roger e o Roger me ajudou muito pagando inscrição pagava passagem de ônibus eu viajava com a Sandra Soldan e a gente ficava ia competir essas provas ele com o patrocínio da loja dele da Bike Roger me permitiu fazer essas corridas e começar a ter uma certa visibilidade ele me permitiu isso aí me ajudou porque eu nadava no mar e corria na rua era o que eu tinha não tinha nem piscina pra nadar aí o Roger abriu as portas lá do Axe pra eu poder nadar também então ele foi uma pessoa que foi foi muito importante no início até que a gente sofreu um acidente não sei se você lembra disso a gente tava correndo no recreio e era um dia chuvoso fim de tarde o carro atropelou nós três por trás eu, ele e o Alexandre Campos o Roger partiu as duas pernas dele o Alexandre ficou em coma e eu saí inteiro aí na época eu parei um carro consegui socorrer eles eu sei que eu cheguei no hospital era cheio de sangue eu tinha o hábito de chegar em casa e ler a Bíblia e a Bíblia veio escrito assim volte para casa e diga quão grande foi que Deus fez por ti hoje aquilo ali pra mim foi o maior sinal assim de que eu deveria continuar correndo e que Deus tava ali me protegendo nisso tudo aí aí foi isso foi em 1992 e dois e aí e aí a partir daí eu continuei tive que continuar sozinho sem o Roger né que me ajudava e o Roger depois disso ele quis se afastar do esporte porque ele o médico eu acho que errou na cirurgia dele ele viu que tava difícil de continuar sendo competitivo e ele se afastou totalmente do esporte e aí foi aí que eu aí eu comecei a a ter que me movimentar sozinho em 94 o Alexandre me ajudou começou a me ajudar me passar treino treinar junto comigo aí foi onde eu eu comecei a ganhar as corridas bacana aliás pra quem não ouviu fica a dica aí que o Alexandre Maximiliano acabou de dar o Roger foi um uma das lendas do nosso esporte eu conversei com ele faz já algum tempo no episódio 9 e ele conta assim desse acidente enfim ele acabou se eu não me engano ele acabou não citando que teve o Alexandre e você envolvidos nesse acidente mas ele relata aí sim que depois do acidente ele acabou se afastando e enfim então vale a pena a dica e que e que história cara esse acidente e você tá junto e você ter saído praticamente ileso né Max é foi é foi aí o aí aí a Adriana aí eu nadava na Axe Adriana também por causa do Miquel e aí e aí a Adriana soube desse acidente aí aí começou a me patrocinar também o a Calmenex Copertone né aí as coisas ficaram mais fácil eu lembro que uma vez eu fui correndo Internacional de Santos Michel eu tinha tão pouco dinheiro eu fiquei num motel num motel que o banheiro era era comunitário cara pra mim a bicicleta cabia no quarto eu tinha que botar ela em pé e aí eu pegava um ônibus meia noite aqui do Rio chegava seis horas da manhã em Santos aí aí ia pro simpósio aí chegava no sábado né às seis da manhã aí ficava lá no simpósio e dormia nesse motel aí acordei e dormia e fui correr Internacional de Santos se eu não me engano eu fiquei em décimo lugar eu acho foi o terceiro brasileiro isso foi em noventa e quatro sei lá noventa e três por aí mas eu lembro que eu fiquei num motel cara eu não tinha dinheiro pra nada e quando a Calminé que veio me patrocinar o meu inquérito falava tu não pode ficar nesses hotéis horrorosos vamos ficar no aí botou naquele acho que é balneário esqueci o nome daquele hotel isso que fica na frente ficava na frente da largada é cinco estrelas eu falei meu Deus vou ficar nesse hotel eu não sabia nem o que comia no café da manhã de tanta comida que era ver o café da manhã no outro era eu ir numa padaria e tomar um café com pão com manteiga entendeu pra correr uma prova aí eu mudei aí comecei a ter essa condição com esse patrocínio na época e tudo ficou mais fácil eu lembro que em noventa e três eu fui o penúltimo colocado entre os profissionais lá em Santos em noventa e cinco eu fui vice campeão do troféu Brasil uau que salto é mas isso porque teve a primeira etapa me roubaram porque eu vim em primeiro lugar na corrida o batedor passou direto eu não vi o retorno tive que voltar e perdi no sprint pro Armando que eu tava bem na frente na corrida nessa prova primeira etapa em noventa e cinco do troféu Brasil mas enfim noventa e três eu fui o penúltimo lugar e noventa e cinco eu fui vice campeão do troféu Brasil mas era as condições eram difíceis era muito difícil pô você viajar de ônibus na sexta meia-noite pra não pagar o hotel chegar sábado seis horas da manhã e aí você fica num hotel que é motel cara dormindo num cara eu rezava eu falava pô tomara que de manhã quando eu acordar não esteja ninguém no banheiro que só era um banheiro com um hotel todo cara aí aí eu cara eu prometi pra mim mesmo eu falar cara o dia que eu ficar entre os três primeiros nessa prova de Santos eu nunca mais volto aqui Santos não era uma prova que eu curtia só que todos os triatletas estavam lá então eu tinha que estar lá pra poder competir porque eu buscava as provas mais difíceis entendeu Michel pra poder melhorar o meu rendimento agora eu eu não curtia Santos porque eu achava água suja e tinha uma rua lá cheia de buraco e aí mas era o triatlon pra se competir nessa época né era o triatlon até hoje né é o triatlon pra se competir a Santos eu acho ainda né então se eu fosse voltar a fazer triatlon e quisesse competir triatlon eu ia pra Santos sem dúvida nenhuma agora não era a prova que eu curtia a prova que eu curtia era correr aqui no Rio de Janeiro com água limpinha de Faltu Liso correr lá em Caiobá que tinha uma premiação boa não era Santos mas Santos todos iam então eu tinha que estar lá competindo aí quando eu fui vice-campeão do Troféu Brasil eu pra mim eu já tava realizado em Santos e resolvi não voltar mais pra competir em Santos em 94 no triatlon internacional do Rio de Janeiro também você foi super bem né é esse triatlon o que que acontece em 94 eu foi meu último ano da faculdade de oceanografia foi uma faculdade muito difícil que eu estudava o dia todo e aí eu ganhei bolsa na Estácio pra educação física e aí eu acabei fazendo a educação física e a fisioterapia então é uma coisa que que uma vez eu conversei até com o Jaime Oncinde do tênis que não tem nada a ver com o triatlon que ele falou a coisa mais certa do mundo não é o esporte profissional que não é o atleta que escolhe ser um atleta profissional é o esporte profissional que escolhe o atleta inteligentíssimo as coisas acontecem na sua vida de uma forma que você acaba seguindo aquele caminho então em 94 por eu ter ganho várias provas de biato em 92 e 93 eu ganhei uma bolsa de estudo da Estácio pra estudar educação física e um patrocínio e o patrocínio da Shering então eu fui obrigado a largar a oceanografia só que eu ainda tava naquela tarefa de ter que fazer uma monografia então eu terminei a monografia na oceanografia e fui fazer a educação física então quando acabou a oceanografia parece que eu tirei um peso de mim aí eu fui competir o triatlon internacional do Rio eu corri a prova leve então eu saí da água ali no bolo pedalei entreguei a bicicleta em oitavo lugar eu lembro que eu saí pra correr junto com o Armando o Armando tinha dado um golpe no Calas Anjos no dia anterior que ele correu uma etapa do brasileiro sei lá lá na Bahia furou o pneu e veio pro Rio porque ele viu a premiação que era alta acho que era 1.500 dólares na prova cara eu lembro dessa história agora você contando eu lembro que o Armando fez isso eu achei incrível como é que ele conseguiu é aí só que ele chegou aqui e saiu pra correr junto comigo o que que eu fiz eu passei o primeiro quilômetro pra baixo de 3 aí ele já abandonou a prova logo no primeiro quilômetro aí eu saí oitavo pra correr aí na época eu era patrocinado da Estácio eu lembro que o dono da Estácio ele tava de moto me acompanhando e falou cara não é possível ia passando um passando outro passando outro aí veio o Garzão atrás de mim quando chegou no quilômetro oito mais ou menos tava o vento contra o absurdo o Garzão correndo atrás de mim eu não conseguia largar ele eu lembro que ele foi beber um copo d'água quando ele botou o gole na boca malandro eu dei um um tiro abri dele aí eu ganhei a prova e foi uma prova assim que teve a maior repercussão no Brasil porque tava a revista triatlete aqui que era um monte de goma ele veio correr a prova tinha um monte de estrangeiro saiu em todos os jornais esporte espetacular e aí a matéria foi Alexandre Maximiliano o azarão com o número 13 ganha o triatlo internacional do Rio porque eu não era nem de perto um dos favoritos pra ganhar aquela prova ali e aí eu ganhei aquela prova pô foi aquilo só serviu pra me dar mais confiança ainda e na época eu não tinha eu tinha classificado com a Ironman do Havaí na prova de Porto Seguro que eu corri com uma calói triatlo eu acho que eu fiquei em oitava em Porto Seguro que aliás você não queria competir né lá você me disse é eu fui em Porto Seguro porque a Adriana quis competir lá e aí o o Michele pra agradar ela falou não vamos pra Porto Seguro aí me chamou eu falei cara irmão cara eu não tinha dinheiro pra nada Michel se você me chamasse pra ir pra Bósnia de graça eu ia eu ia pra lá eu ia pra uma esposa cara só tinha chance de competir no Rio e São Paulo cara as provas do Vanderlei cara então era um sufoco assim cara eu lembro uma vez eu bati meu carro eu fui pra prova do Vanderlei eu falei cara eu preciso ganhar essa prova pra pagar o conserto do meu carro o que eu ganhei de premiação dei o cheque pro cara pra pagar o conserto do meu carro então as coisas eram assim muito na conta então corria no limite aí a Adriana falou vamos pra Porto Seguro eu falei vambora eu fui pra Porto Seguro com a minha Calói Triato e na hora lá eu comecei a me sentir bem fui embora e ganhei a categoria ganhei a vaga pra Bahia o Michele a Schering falou que pagava minha minha estadia lá a Estácio também aí eu fui só que eu não tinha dinheiro pra ir pra Bahia não tinha agora você tem uma referrada e não tem dinheiro pra botar a gasolina e aí como é que você resolveu? eu resolvi que eu ganhei a premiação da prova na hora lá apareceu um cara querendo comprar minha bicicleta no final vendi a bicicleta e peguei o dinheiro da bicicleta da premiação e fui pro Havaí peguei a bicicleta emprestada e fui fazer o Ironman do Havaí aí fiquei em oitavo lá na minha categoria em sei lá fiz nove horas e quarenta nove horas e trinta alguma coisa nem lembro direito o tempo mas aí aí com uma bike emprestada com uma bike emprestada eu treinei quinze dias com ela e e aí eu aí eu fui super bem eu gostei dessa brincadeira de fazer Ironman em noventa e quatro né só que aí em noventa e cinco eu fui segundo no Troféu Brasil e aí eu me inscrevi numa etapa do Brasileiro em noventa e seis lá em Camboriú foi até uma coisa engraçada foi a primeira vez que eu vim empatar deu um empate o Leandro e o Manzan chegaram juntos aí ficaram os dois em primeiro no pódio e eu em terceiro lá sozinho não ficou ninguém em segundo né tinha que me dar tinha que me dar segunda colocação hoje eu penso nisso né cara porque já que não teve segundo tinha que ser eu né o teu cheque o teu cheque ia ser um pouquinho mais gordo pô com certeza aí o Marcos Paulo me chamou pra ir Marcos Paulo não gostava muito de mim não ele queria beneficiar os atletas que treinavam com ele aí quando terminou essa prova eu falei é Marcos tu vai ter que me engolir Marcos tu vai ter que me levar pro Japão aí ele me levou pro Japão pra competir no Japão ah que legal cara é aí cara eu lembro que eu tava com uma bicicleta contra relógio no Japão não tinha nada a ver com o triatlo olímpico Michel que contra relógio nessa época era uma roda pequena na frente né isso era uma pequena na frente e uma grande atrás você saia pra correr com a coluna toda torta cara ô Marcos essa experiência tua no Ironman você falou que que nem lembra direito do tempo e tal assim foi uma experiência foi uma experiência legal esses dois anos no Havaí não foi fantástico foi o segundo ano eu peguei pódio foi o Ironman do Havaí é uma prova que é a superação total né é uma prova muito dura muito dura eu saí pra correr com câimbra nas duas pernas eu falei cara meu Deus como é que eu vou correr 42 quilômetros aí você começa a correr estando bem treinado você se supera mas é uma prova muito difícil muito dura eu ter subido no pódio lá foi uma das uma das coisas inesquecíveis assim muito bacana porque o Alexandre sempre falava nisso eu tinha condições e o velhinho também aí foi foi muito legal mas foi uma prova muito é muito muito dura muito sacrificante mas é muito recompensador eu acho que quem faz triatlon tem que ter corrido no Ironman do Havaí o triatlon é o Ironman do Havaí quem não fez isso tem que voltar a treinar só pra fazer o Ironman do Havaí porque senão não dá é realmente é uma experiência muito bacana você chegou a correr lá Michel? eu corri eu corri 95 é corri 90 não desculpa eu corri 94 e 96 eu não corri 95 eu corri 94 e 96 foi 94 que foi o primeiro ano que eu corri lá olha lá ô Max e você treinou muito pra esse Ironman morando no Rio de Janeiro e já tendo treinando com já tendo treinado com o Alexandre Ribeiro é o Alexandre abandonou eu e o velhinho aqui foi morar em Boulder e aí eu fiquei treinando junto com o velho aqui aí mas ele já te passava treino ou como é que era aí nessa época? ele passava os treinos ele passava os treinos e e aí a gente fazia quando ele lembrava que ele esquecia de passar toda hora o treino a gente tinha que dar o nosso jeito aqui eu e o velho a gente dava o nosso jeito o Alexandre passou o treino não essa semana essa semana deve ser 200 quilômetros vamos pra estrada fazer 200 aí eu e o velho fazer 200 quilômetros ele passava por e-mail? não essa época nem existia e-mail em 94 era por fax provavelmente era fax e-mail começou em 97 98 isso ele ligava me ligava de vez em quando tá certo mas foi foi legal foi uma experiência ótima ter feito realmente treinado foi aquela foi foi muito bacana foi muito bacana mas depois eu gostei mais da experiência de correr as provas olímpicas por quê? eu acho que eu antecipei eu tinha que ter feito olímpico antes do Ironman o Ironman me quebrou um pouco pra fazer prova olímpica que legal isso é uma reflexão interessante ainda mais nos dias de hoje que o Ironman virou sinônimo de triatlon é o problema é que o Ironman virou sinônimo de short triatlon o cara vai treinando como se estivesse treinando pro short triatlon faz o Ironman eu acho que tem que ter uma base pra fazer Ironman não é? exato porque aí depois o cara faz o Ironman nunca mais quer fazer nada né Michel a coisa é tão sofrida que ele não quer mais fazer triatlon não quer mais fazer nada e aí fica chato então eu acho que tem que seguir o caminho lógico né do short bonito meio Ironman e depois fazer maratona e fazer Ironman eu não eu porque mas é o que eu te falei eu não tinha grana na época pô minha chance de viajar pro Havaí é uma cidade única porque eu não tinha dinheiro pra viajar nem pra Porto Seguro quanto mais pro Havaí então rolou essa oportunidade de fazer o Ironman eu não podia largar ela e quando eu viajei eu não sabia inglês direito então eu viajei com o livrinho com as palavras prontas aí eu aí eu o Marcel que era da Estácio e Saia ele falou pra mim Max seu hotel fica no aeroporto tá bom quando eu cheguei no aeroporto Michel era um monte de telefone aí eu falei e agora aí eu perguntei pro cara peguei meu livrinho né o Eris diz hotel aí o cara apontou pros telefones aí eu cheguei sei se você lembra disso que no aeroporto ficavam os telefones na parede com o telefone do hotel aí você pegava pegava o telefone pedia o ônibus o ônibus passava e te buscava exato lembro então só que eu não sabia disso porque tinha saído do Brasil cara aí eu cheguei lá peguei o telefone a mulher falou um monte de coisa não entendi nada aí falou de novo não entendi nada aí eu falei vou pegar uma senhora né uma velhinha aí peguei uma velhinha ela me explicou consegui chegar no hotel depois com o Pairomane aí o Alexandre falou finge que tá passando mal que eles vão te dar soro ao fingir que tava passando mal aí eu li lá no meu livrinho I need a fluid I need a fluid I need a fluid o cara ok aí me botou lá quando ele mandou virar de bruce puxou minha suda pra enfiar o termômetro na minha bunda falei I'm good I'm good no problem no problem levantei na mesma hora fui embora vou enfiar termômetro na minha bunda mas só que o Alexandre devia gostar e aí falou pra eu fazer eu mesmo só que eu não quis fazer né mas entendeu as coisas eram muito assim que a gente ia não tinha internet não tinha pô era era muita dificuldade era uma aventura né é muita aventura exatamente essa palavra que eu queria chegar e tantas provas cara os Ironman do Havaí os próprios Beatrons enfim todas essas provas aí que você já contou um pouquinho aqui pra gente você tem alguma assim que mais te marcou alguma que você fala cara essa é a prova que ou a prova que foi a prova mais emblemática na sua vida não necessariamente pelo resultado mas porque aconteceu alguma coisa que foi muito marcante e acabou te impactando aí na tua escolha na tua carreira aí no futuro tem alguma dessas aí que você pode destacar dessas histórias? Ah o Triatlo Internacional do Rio sem dúvida nenhuma foi foi a mais importante saíram três folhas na Triatlete de matéria falando dessa prova e era uma prova que teve uma importância muito grande me deu me deu muita visibilidade e confiança aí depois veio o Troféu Brasil de Santos também que eu também sempre quis ficar entre os primeiros consegui ficar em segundo em 95 e e o Ironman do Havaí também que marcou bastante essas provas essas três aí foram talvez tenham sido as provas que mais que mais me marcaram legal cara é o Max você acha que você acha que o Triatron você acha que o Triatron teve uma corrida Michel que vale a pena destacar foi muito interessante foi Jogos Mundiais da Natureza uma prova que teve lá em Fora do Iguaçu em 98 eles pagaram tudo foram os melhores triatletas do mundo naquela época Greg Welsh que ganhou a prova pra você ter ideia aí eu lembro que eu saí da água errei a transição perdi o primeiro grupo caí fiquei sozinho né no segundo grupo rapaz aí eu passou o Galinds cara eu fui na roda dele sofrendo não aguentei sobrei de roda do Galinds não não mentindo não aguentei não ele furou o pneu quando ele furou o pneu parou eu falei ufa me livrei do Galinds o primeiro grupo lá na frente eu sozinho aí chegou um grupo com um monte brasileiro aí eu entrei naquele pelotão de brasileiro daqui a pouco quando falta quando faltavam assim uns 3 quilômetros pra chegada a gente revezando Michel a média deu 44 60 quilômetros pra você ter ideia o Galinds o Galinds veio só valia vácuo nessa prova ah legal era jogos mundial na natureza o Galinds vem sozinho o Leandro olhou pra mim e falou assim cara não é possível que esse cara veio sozinho cara ele veio sozinho aí saiu meu pra correr aí o Leandro foi embora ficou em terceiro aí o que me deu pena que na última subida quem é que tava lá o Galinds eu falei porra vou ter que passar ele eu passei fiquei o oitavo mas eu passei até com pena porque o cara pedalou sozinho 60 quilômetros mas o prêmio era até o oitavo eu falei pô não posso perder esse prêmio né mil dólares dava pro oitavo aí eu passei o Galinds fiquei em oitavo mas essa prova me marcou a força com que o Galinds tinha no pedal como aquele argentino pedalava era incrível e continua pedalando muito bem até hoje já tá também beirando aí quase perto dos 50 como nós e ele tá ainda detonando no pedal claro que não mais profissionalmente como ele também já disse aqui mas é um cara que tem uma facilidade pra pedalar que é absurda aliás quem também não ouviu o meu episódio com ele ele conta um pouco do segredo dele de como que ele conseguiu pedalar e consegue pedalar tão bem vale a pena ouvir o Max você acha que o triatlon o que que você acha do triatlon com vácuo né você que pegou aí essa esse período aí de transição entre o triatlon vamos dizer original triatlon como a gente começou como a gente conheceu perdão quando a gente começou e depois o triatlon com vácuo você se adaptou ou você foi também uma das fatalidades que o triatlon com vácuo causou cara pra mim o triatlon pra mim o triatlon com vácuo ele caiu como uma luva cara porque eu já nadava bem corria bem e aí foi só me manter ali no ciclismo entendeu aí caiu como uma luva eu pô agora e é uma coisa que se tornou inevitável porque o clima no triatlon em vez de ser amigável ele tava sendo de raiva um brigava com o outro quando terminava a prova tu pegou vácuo tu não pegou tu pegou e não tinha como porque o nível tava tão forte todo mundo saia da água junto pedalava junto e corria junto cara teve prova aqui no rinx orquestriado que eu lembro que a diferença do primeiro por décimo mudava um minuto entendeu então o nível tava alto não tinha como não liberar o vácuo pra se tornar esporte olímpico não tinha como a não ser que inventasse algum sensor que colocasse na bicicleta mas você colocar isso na mão de uma pessoa pra fiscalizar fica impossível ela vai beneficiar alguém entendeu eu não sei como é que até hoje não criaram um sensor que se você ficar atrás do cara mais do que 10 segundos ele apita como é que ninguém criou isso entendeu eu fico pensando é uma boa sugestão boa ideia é o cara criar isso vai ganhar dinheiro coisa tão simples bota um sensor ficou mais do que 10 segundos atrás ele vai apitar pronto tá fora esse assunto é polêmico até hoje nas provas de 70.3 no próprio Ironman do Havaí enfim é é é difícil fiscalizar entendeu é difícil fiscalizar eu já vi atletas que dizem que não andam em vácuo todo mundo quando tem a chance o cara vai no vácuo entendeu é então é difícil cara difícil você ver um pelotão com as pessoas da sua categoria te passando e você não ir entendeu é complicado cara é vamos falar um pouco aqui de treino Max quais eram né você é um corredor aí de mão cheia vamos falar um pouco aqui dos dos teus tempos aí de maratona e os tempos mais recentes e tal que são tempos já super bacanas aí pra ô Michel tem uma história aqui que eu tinha que tem que tem que registrar ela em 96 teve uma prova no Japão depois daquela de Camboriú eu fui pro Japão rapaz eu tive uma infecção intestinal que eu fui no banheiro do avião daqui pro Japão cara cheguei na é sério eu cheguei na prova eu tava fraco eu nadei fraco eu saia bem na água pô não consegui sair no primeiro grupo aí saí no fiquei pedalando eu e o Lourinho a prova inteira cara quem que é o Lourinho sabe quem não deixa eu te contar eu e o Lourinho que era na prova toda quando o Lourinho saiu pra correr eu falei pro Marcão Marcão olha como esse Lourinho corre o Lourinho chegou lá pra trigésimo o Marcão é um cara desse aí novinho teve a segunda prova do Japão de novo caiu eu e o Lourinho a gente tomou uma volta do pelotão foi até uma prova que o Leandro ganhou o Manzan foi segundo ou o Manzan ganhou o Leandro foi segundo eu não lembro eu sei que a gente tomou uma volta esse Lourinho quatro anos depois ganhou a medalha de ouro na Olimpíada sai no Itfield uau que legal cara é pra você ver como o nível do teatro olímpico cara como ele é alto como ele é alto e aí em nove aí na outra Olimpíada da China ele ganhou a medalha de prata ou bronze se eu não me engano foi que o alemão foi que o alemão foi campeão então você vê em 96 ele tava tomando uma volta do pelotão em 2000 ele foi medalha de ouro na Olimpíada na primeira Olimpíada que o triatlo entrou foi em Sydney pra você ver como o nível é forte do triatlo olímpico ali todo mundo é e claro e claro que esses países estavam dando ênfase pros Jogos Olímpicos e estavam dando condições enfim essas pessoas estavam treinando especificamente pra se darem bem nos Jogos Olímpicos do ano 2000 né que seria a estreia é isso aí eu não posso afirmar eu acho que ele tava ele já ele já era um bom júnior já ele veio crescendo na verdade o atleta leva oito anos pra fazer o ciclo olímpico né então se você olhar 2000 menos 8 vai dar 92 foi mais ou menos quando ele deve ter começado eu comecei também entendeu vai estourar certinho no no em 2000 entendeu então ele deve ter feito o ciclo certinho ali pra de prova tudo perder a prova entrar tomar pau em 96 em 98 ele já estava ganhando algumas provas em 2000 ele foi campeão olímpico mas isso aí porque as vezes você vê um triatleta mal tomando volta não quer dizer nada ele pode dar a volta por cima entendeu o triatlon o esporte de alto rendimento ele é ele é muito ele é muito competitivo então permite isso porque atletas consigam dar a volta por cima as vezes detalhes fazem você perder uma prova em 2000 teve uma etapa da ITU aqui e o Ivan Hanna sobrou no pelotão eu sobrei na roda dele se ele não sobre eu estava 48 por hora sem o pé na sapatilha eu perdi o primeiro grupo se eu estou naquele primeiro grupo ali eu tenho certeza que eu pegava terceiro numa etapa da ITU que foi em 2000 eu perdi o primeiro grupo terminei o que? em 30º eu acho em 20º não sei entendeu? então detalhes fazem diferença no triatlon e o triatlon ficou muito competitivo com a entrada dele nos jogos e quanto mais competitivo óbvio mais os detalhes tem importância vamos falar aqui um pouquinho dos teus treinos que eu tenho uma curiosidade muitos ouvintes tem me pedido aliás todo mundo que estiver ouvindo que quiser tirar uma curiosidade tirar uma dúvida perdão ou que quiser sugerir um convidado mande aí uma mensagem faça um comentário nos posts do instagram que eu estou respondendo aí a todo mundo a todas as sugestões e muitos têm perguntado a respeito dos treinos aí de vocês dos meus convidados e tal e você como um cara que sempre teve uma corrida muito forte vamos falar um pouco aqui sobre sua rotina de treinos de corrida por exemplo tinha algum treino aí que você mais gostava seja pelo resultado que lhe dava ou seja pelo pelo teu rendimento no treino eventualmente e se tinha algum treino que você odiava fazer mas que você via que ele era um treino que dava resultado e você acabava enfrentando da mesma maneira ô Michel sabe qual é o erro da maior parte dos triatletas eles não treinam triatlon então ninguém pensa no ciclismo a maioria pensa em natação ciclismo e corrida mas ninguém pensa em correr depois de pedalar eu cheguei a correr uma meia maratona aqui no Rio Internacional pra uma hora e onze no dia anterior eu pedalei cem quilômetros na estrada então eu sempre que pedalava eu saia pra correr então o segredo é o que? é você fazer o treino de pedal e sair pra correr fazer o treino intervalado sempre depois de um pedal se você escolher o treino na triatla você tem que treinar triatlon é correr depois de pedalar principalmente essa transição tem que fazer pelo menos umas duas três vezes por semana eu acho que o grande segredo do treato é fazer transição e colocar treinos com qualidade fazer muito treinamento intervalado com intervalo curto aprender a ter ritmo a frequência de passada da corrida tem que ser uma frequência de passada maior do que o giro do ciclismo então tem alguns detalhes que são importantes e que merecem ser levados em consideração você lembra de algum treino dá algum exemplo aqui pra gente entender aí como é que eram esses teus treinos de transição por exemplo os treinos vamos dizer aí os treinos que você mais achava difíceis às vezes eu fazia um contra-relógio na estrada por exemplo de 40 quilômetros e depois fazia 10 tiros de um quilômetro chegando pra 3h10 3h20 saindo a cada quatro minutos então caramba pesado hein mas isso aí era bem comum fazer isso fazia 20 tiros de 200 saindo a cada 50 segundos chegando pra 30 35 segundos isso geralmente eu colocava o rolo antes pedalava 20 minutos no rolo e fazia 20 tiros de 200 assim pedalava mais 20 minutos no rolo e mais 20 tiros de 200 saindo a cada 50 segundos por que 200 metros saindo a cada 50 saindo a cada 50 ou seja se eu chegar em 35 segundos eu só vou descansar 15 segundos por que isso é importante porque você se concentra na frequência de passada o triatleta ele não pode ter uma frequência de passada não pode ter uma passada muito longa a passada tem que ser curta e rápida eu lembro que quando eu viajava pra correr circuito mundial o Leandro tinha a melhor corrida do circuito mundial os caras sabiam quantas passadas por minuto o Leandro dava então é importante o triatleta saber quantas passadas por minuto ele dá porque se ele gira 60 70 rotações por minuto ele tem que correr 80 90 passadas por minuto entendeu então são coisas que são treinos importantes é esse tipo de treino né e quais eram os treinos que você não gostava de fazer ou um treino que você odiava fazer seja na corrida ou na natação ou no ciclismo eu gostava de todos os treinos o que eu não gostava eu vou ser sincero eu nunca gostei muito de pedalar mais pelo risco de pedalar entendeu do que por qualquer coisa mais pelo risco mesmo mas eu gostava gostava de todos os treinos então o Alexandre Ribeiro ele brincava muito comigo eu gostava muito de treinar em rolo aí depois eu fui conversar com o Brad eu acho que o Brad é o maior gênio do triatlon hoje eu acho até que você deveria fazer uma entrevista com ele Brad Sutton seria interessantíssimo né claro quem seguiu a linha dele foi o Calir o Calir seguiu a linha dele se você perguntar para o Calir ele vai falar várias coisas que o Brad pensava mas uma coisa que o Brad falou para mim é que uma hora de rolo equivale a uma hora e meia na rua e realmente você ter um bom rolo e treinar no rolo você ganha muito e foge do risco né então eu comecei a treinar muito em rolo e eu curtia treinar em rolo e conseguia me sair bem na parte de ciclístico treinando em rolo entendeu é já visto agora o Lionel Sanders um cara que só treina em dólar inclusive corrida e natação na piscina na piscina sem fim lá na Endless Pool e o cara está tendo o resultado que está tendo principalmente nesse campeonato do Havaí do ano passado eu nem sabia disso ele foi em segundo lugar liderou quase até o final da corrida ele foi passado só no finalzinho e treinando pelo que eu entendi pelo que eu leio pelo que eu acompanho é praticamente 100% em dólar o cara só compete fora o Brad tinha falado para mim que aquele australiano esqueci o nome dele ele ganhou ganhou a prova lá em Pert treinando em dólar também só treino no rolo só ia na rua no final de semana no sábado entendeu então é um treino muito bom agora eu não consigo entender eu vejo os triatletas treinando aqui em pelotão os pelotões de 20 30 carros se eu pegar minha bicicleta botar na rua amanhã eu acompanho aqueles pelotões ali ninguém faz força ali em chão consigo entender o cara treinar triatlon em pelotão de 10, 20 pessoas na verdade ele está nem enganando ele mesmo entendeu porque aquilo ali para triatlon não vai funcionar tá certo ô Max o né eu falei aqui também no começo aqui do programa aí do que você que a gente invejava os triatletas cariocas porque eles treinavam juntos e aí era o berço foi o berço do triatlon e tal cara o triatlon no Rio de Janeiro ele viveu esse boom aí do comecinho desde a época da corrida alegre com o com José Inácio Werneck até aí mais ou menos meados dos anos 2000 a impressão que eu tenho e se me corrija se eu estiver errado o triatlon deu uma uma enfraquecida aí no Rio de Janeiro é eu não sei eu acredito que praticamente ele desapareceu eu não sei se teve algum motivo político enfim eu também desconheço estou querendo justamente ouvir aí de você a tua opinião e aí faz alguns poucos anos que eu acho que ainda também através do Júlio que o triatlon voltou ele deu uma renascida aí tem uma cena agora de provas no Rio de Janeiro inclusive 70.3 foi para o Rio de Janeiro alguns anos quer dizer o que você acha que houve ou eu estou completamente equivocado? não, você está certo Michel faz parte o o Júlio Alfaia falou uma vez para mim que o triatlon ele é cíclico tem épocas que cai o movimento tem épocas que volta e ele é cíclico vira é meio que uma moda como o crossfit veio entendeu então ele vem daqui a pouco ele sai daqui a pouco volta de novo isso aí faz parte o que me preocupa hoje é que eu não vejo muito jovem treinando como na nossa época tinha um monte nessa categoria de tinha categoria de 14 a 16 anos se eu não me engano tinha um monte de gente participando se você botar essa categoria hoje eu acho que ninguém se inscreve a molecada só quer saber de ficar na internet em joguinho eletrônico então isso eu acho mais preocupante agora a questão do triatlon faz parte ele cair ele retorna cai volta o Júlio até me falou a periodicidade que era mas isso aí realmente faz parte é eu acho que uma das questões aí e vamos aproveitar o o gancho você já dá a tua opinião mas acho que uma das questões aí tem a internet enfim mas como eu brinquei também na introdução que tinha uma época aí que você podia correr atrás de pipa tranquilamente na rua aí eu pedalei muito com a minha BMX nas ruas do bairro onde eu morei enfim hoje em dia as coisas não estão tão seguras como eram e enfim muita coisa evoluiu e muita coisa evoluiu mas não trouxe o o benefício que a gente acha que poderia ter trazido então talvez também tem essa né esse fator se a Vitória quisesse começar a fazer triatlon hoje e pedalar onde que ela pedalaria com 13 anos de idade né em São Paulo a gente tem um pouco da USP tem uma ciclovia aqui na na beira do Rio Pinheiros mas enfim ela também não é a coisa mais segura do mundo tanto em questão de acidente quanto em questão de assalto infelizmente mas assim fica eu acho que é um é um problema um pouco mais é um problema um pouco mais grave do que somente a internet você não acha? não com certeza teria que pedalar em Dó né inclusive em Dó tem aquele programa né tem alguns programas acho que você se conecta com atletas do mundo inteiro e aí coloca percurso aquilo ali é uma boa diversão que talvez seja muito útil para as crianças né é transformar o exercício num num videogame mais ou menos isso é mais ou menos isso aí porque pelo menos para mim eu acho que não tem coisa mais chata do que pedalar Indó aliás eu acho que essa é uma das grandes graças as grandes diversões de se pedalar é que você consegue cumprir distâncias você tem cenários enfim mas talvez talvez realmente seja uma um caminho alternativo aí para o futuro você criar aí videogames que simulem ou que sejam realmente práticas esportivas e que facilite para as crianças estarem se aproximando né das modalidades e quem sabe aí sim depois de algum tempo elas passem a praticar de fato essa modalidade e não ficar apenas na frente da televisão dentro de casa porque também tem outras questões aí que envolvem a prática do exercício ao ar livre não é somente o condicionamento físico aliás você acha que esse seria um dos caminhos como a maioria dos meus convidados tem citado trabalhar e colocar mais crianças para praticar o triatlon para que a gente tivesse mais provas mais campeões enfim tivesse um desenvolvimento do esporte ainda mais né você que é carioca e você viveu aí toda essa turbulência essa excitação inicial do Rio de Janeiro ter sido escolhido para a sede dos Jogos Olímpicos e depois todo esse momento pré-jogo e durante os Jogos que eu imagino que o Rio de Janeiro deve ter ficado enfim eu não fui para o Rio de Janeiro nessa época mas eu ouvi de gente que teve aí que o Rio de Janeiro estava respirando de fato o espírito olímpico o esporte que era um clima legal todo mundo bacana um com o outro cordialidade muito gringo muito turista e depois esse lado down que a gente está vivendo até hoje e infelizmente que a gente descobriu que as Olimpíadas acabaram de fato deixando pouquíssimo legado e na verdade deixaram um buraco gigantesco para vocês cariocas e para o Brasil como um todo você acha que seria uma alternativa colocar mais crianças para fazer triatlon para praticar triatlon e não só apenas o triatlon a gente expandindo para todas as modalidades para que a gente um dia venha a ser de fato não a maior potência do esporte não precisamos chegar tão longe mas uma potência para brigar de igual para igual pelo menos com os top 10 do mundo o Michel o a nossa política de esporte está toda errada a gente o esporte ele ele tem que vir da escola quando depois que o militar entregou o poder saiu fora antigamente na época do militar a educação física era obrigatória então todo mundo experimentava fazer esporte hoje em dia não é mais obrigatório as pessoas não experimentam fazer esporte elas simplesmente elas dizem que não gostam de uma coisa que elas nunca experimentaram eu sofri uma lesão agora fazendo katsu voltei a correr é difícil pra caramba você recomeçar é como se tivesse começando então não é fácil agora como eu sei que daqui a um tempo eu vou me condicionar e vai voltar a ser bom aí eu continuo só que as pessoas elas não dão essa real chance de ver se é bom ou se não é então elas acabam elas acabam não dando oportunidade de começar e como a educação física não é obrigatória em escola morreu esporte na escola a criança não faz mas esporte acabou como é que você vai convencer ela a fazer é difícil você convencer ela a sair de casa pra jogar jogar uma bola quanto mais você convencer ela a sair de casa pra treinar triatlon três coisas entendeu outra alternativa é a natação em clube você veio de clube eu vim de natação em clube a maioria dos grandes triatletas nadaram em clube então a natação do clube morreu teria que voltar a ter natação em clube pra poder ter grandes triatletas então tem que ter esporte escola tem que ter natação em clube porque a base do triatlon é a natação não adianta se o cara não sabe nadar como é que você vai ensinar ele depois a nadar fica muito difícil natação tem que aprender desde pequeno então ele não vai ser um triatleta de ponta se ele não sabe nadar esquece entendeu então acho que aí tá errado aí eles dão uma bolsa lá atleta que não serve pra porcaria nenhuma e aí fica com aquela política ali fingindo que tá fazendo alguma coisa mas no final eles estão desperdiçando dinheiro que não tá servindo pra nada que saudade do Calasães meu irmão que saudade do Calasães tá certo ô Max depois você explica pra galera quem foi o Calasães faz uma entrevista com ele vamos tentar vamos tentar localizá-lo Calasães pra vocês ouvintes mais novinhos ele foi o primeiro presidente da confederação brasileira de triatlon um polêmico presidente alguns convidados que já tiveram por aqui acabaram passando citando em breves passagens o nome do Calasães mas ele foi uma pessoa que foi polêmico mas que enfim a gente precisava ter uma pessoa pra assumir essa confederação ele teve a coragem e a esperteza e a vontade de fazer isso e óbvio o cara não foi unanimidade muito pelo contrário né então enfim mas seria uma pessoa interessante da gente estar resgatando eu não sei como é que a gente pode tentar achá-lo mas eu vou eu vou fazer aqui alguns contatos ele tinha uma política de esporte muito justa e que que fez com que com que o triatlon brasileiro chegasse em posições que ele nunca mais chegou e eu acho que dificilmente vai chegar do jeito que tá aí mas a gente chegou a ter primeiro e segundo do ranking mundial é o Leandro Macedo foi campeão mundial em acho que 90 depois em 96 que eu competi lá em Cleveland ele foi vice-campeão mundial então quer dizer foram anos assim que a gente medalha de ouro no Pan-Americano a gente a gente arrebentou porque ele levava os atletas pra competir as principais provas do circuito mundial então e não tinha essa você chegou entre os três primeiros você era convocado então ele levava três profissionais mais um júnior mais as meninas e era mais um treinador um médico foi uma época que ele foi muito importante na minha opinião o crescimento do triado pior que eu nunca pedi nada a ele ele me ofereceu me dar uma bicicleta eu não quis uma bicicleta exatamente pra não defender ninguém eu nunca quis me envolver em política eu sei que me envolvi no esporte em si pra não atrapalhar minha carreira de esporte esportiva legal bom cara vamos falar um pouco aí da start você disse que começou a trabalhar com assessoria esportiva em 94 ainda você estava competindo e até agora você continua com a start como eu também disse no começo foram mais de 4 mil pessoas que já passaram aí pelas tuas mãos duas dos teus sócios qual é a sua rotina hoje como é que é esse teu trabalho na start conta um pouquinho aí pra gente como é que é a vida do Max hoje correndo as maratonas e dando treino e sendo um empresário o o Michel eu no triatlo eu eu tenho dado treino só por clarilha por quê? porque eu não tenho tido tempo de acompanhar no ciclismo então tenho passado só planilha de treino de triatlo e dou acompanhamento em corrida pra pessoa física e também pra melhorar a qualidade de vida de funcionar de empresa então eu tenho algumas empresas alguns clientes e pessoa física também que eu ajudo prescrevendo treino dando treino supervisionado enfim e além disso a gente tem alguns projetos também de evento com ginástica laboral os diatos massagem expressa vários outros eventos que a gente desenvolve também dentro das das empresas e como é que você treina mantendo uma rotina dessa você acabou de dizer que não tem tempo mal tem tempo pra acompanhar as pessoas que pedalam por isso que você passa a planilha e como é que é a sua rotina pra você ainda continuar em forma e manter aí as suas performances na maratona que que são muito legais pô Michel eu algumas pessoas podem até discordar de mim mas eu acho um absurdo um treinador ser gordo ou barrigudo então então eu mantenho me treinando eu tenho meus horários de treino por exemplo hoje eu acordei às quatro e meia da manhã pra poder treinar então três vezes por semana eu acordo nesse horário faço a minha corrida quando eu tô treinando pra maratona eu tento dobrar alguns treinos pra fazer a maratona pra correr a maratona e faço e e e corro maratona pra eu poder ficar magro pra eu poder pra eu poder comer pra eu poder tomar minhas minhas bebidas entendeu que eu curto e e aí eu eu faço isso a maratona se tornou ali o meu dever de casa eu treinar pra maratona e e dou treino depois disso eu acordo às quatro horas da manhã treino e depois eu dou treino e dou treino à noite também então é assim que eu procuro dividir meu dia e durante o dia eu fico trabalhando no computador e quando dá vento quando dá vento eu largo tudo e vou pra praia fazer kite surf aqui perto da minha casa porque você mora no recreio né você me contou moro no recreio e a barra é muito bom pra kite surf é de o vento Michel eu não corro de tarde eu não trabalho no computador não faço nada vou fazer kite surf e aí termina eu tomo um banho ali na praia beijo e vou dar treino depois à noite de corrida ô Ale você contando assim dá até inveja né pra quem tá em São Paulo ouvindo a gente de alguma outra cidade grande onde não tem essa praia maravilhosa que tem no Rio agora cara e a violência é inegável o que a gente tá presenciando através do noticiário e vocês aí mais na pele essa violência que tá de novo chamando atenção aí do Brasil e do mundo inteiro no Rio cara o Rio ainda é uma cidade bacana cara pra se praticar esporte ou mudou aí desde a época que você começou no triatlon ô Michel eu a violência em si eu nunca presenciei assim violência assim de assalto essas coisas tá agora é engraçado que o que me dá mais medo cara são o que eu acho o que eu acho assim mais incrível são as pessoas pedalarem na rua no meio dos carros entendeu isso me dá mais nervoso cara porque a quantidade de carro na rua aumentou muito e aí o cara dividir a rua dividir a rua com o carro eu acho uma loucura uma loucura porque a rua é esburacada o cara pode estar no whatsapp se distrair atropelar ele entendeu então então acho que a violência do trânsito pra mim ela é um perigo muito maior pra quem faz triatlon do que a violência em si entendeu porque a violência na minha região aqui eu graças a Deus ainda não não é uma coisa que eu nunca soube de ninguém que teve a bicicleta assaltada aqui o Virgí teve a bicicleta assaltada lá na estrada entendeu agora aqui aqui eu não vejo isso acontecer mas a violência que eu acho mais preocupante é essa eu estive em Portugal agora cara as estradas lá são brinco você tem lugar tinha uma estrada lá que vai de Coimba pra Figueira da Foz são 20 quilômetros que não passa um carro cara entendeu então é um lugar que dá gosto pra você voltar a treinar aqui no Rio de Janeiro a gente tinha um autódromo que treinava lá aí o César Maia foi e acabou com o autódromo disse que ia fazer outro até hoje não fizeram outro autódromo a gente ficou sem ter um lugar pra pedalar e as pessoas ficam pedalando no meio da rua eu não tenho coragem e aí eu vejo o ciclista reclamar do carro pô mas será que ele tá certo em reclamar? porque se ele tá na rua ele deveria seguir as normas de trânsito ele devia ter um farol entendeu devia parar no sinal aí você vê os caras avançando no sinal o cara sem farol pô o Pedro que morreu treinou comigo mais de 10 anos você vê no vídeo que o ônibus não vê o cara entra e ele bate no ônibus entendeu por que o ônibus não viu ele? porque ele tava sem farol de madrugada então quer dizer a gente é muito comum a gente quando tá pedalando é ciclista a gente reclamar do trânsito mas o primeiro a infligir as leis de trânsito e não seguir somos nós mesmos então a gente vive em constante perigo por quê? porque a gente não segue a lei de trânsito entendeu? e a gente quer que a gente seja prioridade cara como é que você vai parar que nem o prefeito tá parando aqui a orla fecha a orla pô numa hora que tem um monte de gente querendo ir pro trabalho trabalhar numa cidade grande pra as pessoas ficarem pedalando entendeu? com ciclovia do lado pra o cara pedalar mas o treino não dá pra fazer na ciclovia pô mas também não dá pra você parar o fluxo normal de uma cidade grande pras pessoas irem pedalar entendeu? é eu concordo com você é o dilema de se pedalar em cidade grande né cara então eu acho que ou as pessoas pedalam no rolo ou vai morar num lugar que tem uma pista que passe pouco carro cara porque você pedalar na rua que não tem acostamento dividindo com os carros eu acho insano insano entendeu? insano por isso que a gente cansa de ver o cara que fica aleijado o cara que morre entendeu? e vai sempre tá acontecendo é insano o negócio e não é por querer muitas vezes não é por querer o cara atropela porque ele se distrai a maior parte dos acidentes que eu presenciei é o ciclista que se distrai e bate no carro que o brasileiro tem mania de ligar o pisca-alerta e parar na pista da direita em qualquer lugar o cara para para entregar gelo liga o pisca-alerta o cara do caminhão de coca-cola liga o pisca-alerta a senhora que vai deixar a filha na escola liga o pisca-alerta então pisca foda-se entendeu? eu ligo aquilo ali e falei palavrão desculpa não tem problema não depois você corta isso aí a pessoa liga o pisca-alerta para na pista da direita e aí o ciclista vem distraindo pedalando porque você não pode pedalando para frente você tem que olhar para a roda ali para fazer força de verdade e você vai e bate no carro e acontece a maior parte dos acidentes acontecem assim então para mim a maior violência da cidade grande é o trânsito é o que a gente mais tem que se preocupar não dá para a gente ficar se preocupando com bandido entendeu? é uma coisa incontrolável a gente se preocupar com bandido seria como eu entrar numa corrida de triatlo e me preocupar com o meu adversário será que ele treinou será que ele não treinou é uma coisa que não dá para eu controlar se ele treinou ou não treinou eu tenho que fazer minha parte o bandido é a mesma coisa não tem como eu me preocupar com bandido eu nunca fui assaltado no Rio de Janeiro fui assaltado no Havaí agora uma coisa que a gente tem que se preocupar é o trânsito é a bicicleta no meio da rua isso eu acho mais perigoso agora a violência não tem como né agora com essas tropas federais aqui vai melhorar bastante e vamos ver o próximo governador é rezar porque ele passa alguma coisa né vamos lá tá todo mundo torcendo né é é ô Max qual lição que você como ex-atleta de alto rendimento passa que é que você julga que é mais valiosa para os seus alunos assim o que você aprendeu que você acha que é uma lição que vale a pena ser replicada aí depois de tantos anos também lidando aí com seus atletas clientes e público aí dentro das empresas Michel a lição a lição ela é longevidade cara tem uma pessoa no triato que ela teve um papel importantíssimo para mim ela nem imagina isso foi o Mansur cara Mansur você conhece o Mansur deve ser seu amigo claro já teve aqui no Endorfina por quê porque quando eu competia com o Mansur ele levava o negócio da brincadeira várias provas já tive para vou parar a prova o Mansur não Max vamos lá vamos juntos vamos pedalar depois a gente sai para correr a gente corre junto aquilo me animava vou correr com o Mansur engraçado no final eu sempre ganhava dele mas ele me mostrou que o mais importante não era você ganhar ou perder aquela prova era você estar ali fazendo o que você gosta entendeu então o Mansur ele me ensinou isso que o importante é você estar fazendo o que você gosta outro dia eu vim assistir o triato aqui no Recreio que ele ganhou eu falei não é possível o Mansur o velho o cara é juízo vale a favor ganhando triato ainda porque ele faz o que ele gosta ele treina com prazer exatamente então o importante é isso é a gente buscar o prazer no que a gente está fazendo porque aquilo ali vai durar mais tempo e no final a gente acaba tendo sucesso ou seja a longevidade ela é que vai trazer os resultados o resultado a gente não pode ir em busca do resultado rápido porque isso não existe não existe mágica o que vai trazer o resultado é você se manter mais tempo treinando e para isso você tem que ter prazer no que está fazendo então buscar prazer treinar no horário que seja mais agradável diminuir o tempo de treino se for o caso para poder continuar treinando então é isso é buscar o prazer no esporte e aí as coisas ficam mais rápidas e outra coisa é dar valor às pessoas as pessoas muita gente muitos atletas se preocupam muito em chegar no pódio não importa como inclusive eu presenciei muito em teatro pessoas roubando de várias formas mas o que fica no final das contas são as amizades que a gente forma as histórias que a gente tem para contar porque os troféus eles estragam o que eu tenho de troféu aqui em casa que está velho descolando quem foi é você também deve ter um monte então isso aí isso cara o que fica é a nossa memória e são as pessoas isso é o mais importante a gente dá valor acima de tudo às pessoas o triatleta ele dá muito valor ao material à bicicleta à conquista ele tem que deixar um pouco o material de lado e dar mais valor às pessoas valorizar mais o amigo que está correndo do lado dele às vezes abrir mão de um treino mais forte para treinar com alguém mais fraco para ter uma conversa ter algo que não seja tão competitivo assim porque o triatleta ele é muito mais competitivo do que qualquer outra modalidade que eu conhecia do que a corrida do que do que o próprio tênis até do que o kitesurf então o triatleta ele é muito competitivo e eu acho que o triatleta ele poderia dar um pouquinho mais de valor às pessoas às amizades que ele vai fazer porque isso no final da vida é o que vai ficar com a gente a gente acabou não falando das tuas maratonas né cara fala aí que é rapidinho como é que foi o desempenho nas tuas últimas maratonas você tem 2,39 né cara em 2013 não é isso? 2013 eu fiz 2,39 na de Berlim 2014 2,00 não 2013 2,39 na de Berlim 2,40 na de Berlim 2013 2014 2,39 Chicago 2015 2,37 em Berlim de novo caramba melhorou 2016 2,56 em Boston eu quebrei e 2017 2,44 em Nova York que bacana cara parabéns quem quiser saber mais sobre você e sobre a Start ô Max passa aí pra pra os ouvintes teu site rede social enfim embora eu vou colocar também no link do os links no post da nossa conversa do episódio de hoje mas quem é que quiser quem é que quiser saber mais ou alguma empresa aí algum empresário que estiver nos ouvindo e quiser te consultar aí pra de repente implantar algum projeto dentro da sua empresa te acha como? basta entrar no site equipestart.com.br aí lá tem todas as orientações isso isso bacana bacana tem o instagram também start assessoria esportiva ah legal esse eu sigo e é bem legal mesmo mostra mostra bastante as suas atividades os seus treinos na praia uma galera parece que bem bem empolgada né é é isso aí legal que bom cara foi um prazer parabéns aí por toda a tua história e parabéns aí pelo teu trabalho à frente da da start Michel agradeço a oportunidade de estar falando contigo você é um cara que eu sempre admirei e foi uma inspiração pra mim quando eu era um garoto no início de carreira porque você foi um grande competidor na categoria você fez um belíssimo meiro homem por seguro eu não esqueço em 1995 5 96 você ganhou ganhei 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 do Galins ganhei do Marcelo então você também foi é o que eu te falei você sempre foi um motivo de inspiração um ótimo competidor eu te agradeço muito por estar participando desse programa aí contigo que legal cara um grande abraço foi um prazer bom dia aí pra você e a gente vai se falando aí pelo nosso grupo adeão Michel obrigado um abraço tchau este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria que você também pode escolher de quem comprar esta energia o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção conheça então a Bovem Energia a Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração assim como meus convidados para a Bovem energia é um assunto muito sério uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios saiba mais em bovem.com.br b-o-v-e-n .com.br de energia a Bovem entende obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro se você curtiu colabore assinando Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos lembre-se de enviar suas sugestões críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogle no Facebook um abraço e até a semana que vem e até a semana que vem e até a semana que vem